aqui ó a gente tem um belo pedaço aqui de uma picanha boa que eu fiz esses dias em casa ó o informatinho da picanha essa aqui é a parte que ela fica lá de fora né pega na embalagem e aqui ó parte dela o que não vamos fazer aqui vamos tirar aqui cortar no meio para dois bifes entendeu aqui ó o bifão bonito né vamos lá vamos fazer o legal acender o fogo para já esquentando aqui a nossa frigideira essa aqui é raiada então vai ajudar a dar um tchan aqui na nossa pecinha hoje eu vou usar aqui um pouquinho de azeite de oliva e eu vou usar aqui o sal de pareira aqui com ervas finas da aladés tá então aqui tem que tomar um pouco de cuidado com o sal porque ó se tiver corrigido corrige depois tá nesse formato que quem está fazendo o que eu tô botando um pouquinho um fiozinho de azeite agora que eu não vou colocar na frigideira vou deixar esquentar bem ela ó deixa ela esquentar bem colocar o bife para dar aquela marcada legal net que é dois minutinhos esquentou a frigideira vou posicionar a câmera de novo e vamos embora tá bem quente que não vamos fazer agora e aí 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 aqui vai e aí e aí tá começou aminar pouquinho de ali ó já isso já estou indo de ali ó ó vídeo ó já se inicia a preparação da nossa parafim de ovo, cebola ralada e uma colher de soca de alho, peiturado e já temperado, tá bom? Vou pegar essa caminha aqui para pegar toda essa raspinha aqui que é um copo demais. Aqui é muito simples a gente fazer, vamos selando aqui, selando aqui a gordura. Música 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 E deixa eu apoiar aqui. E aqui um pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau.